Fala galera, beleza? Sou o Depois e se liga só, a gente finalmente conseguiu descolar um cartão de memória novo dessa vez de 128GB pra gente estar usando no nosso Nintendo Switch desde que a gente começou o canal a gente tem um cartão de 64GB então é bem sofrido aqui pra gente trazer conteúdos pra vocês pra colocar conteúdo, pra colocar jogo, pra tudo aqui afinal 64GB não dá nem pro cheiro, logo tá muito rápido então a ideia desse vídeo aqui é mostrar pra vocês como que a gente vai verificar se esse cartãozinho da Alexa que a gente comprou no Mercado Livre é original ou não então eu vou explicar em cima do Windows qual programa a gente vai utilizar e como é que funciona esse procedimento pra você que tá interessado em comprar um outro cartão de memória aí no Mercado Livre, Shopping ou outro lugar e verificar se realmente ele vai ser original ou se você foi enganado comprando uma cópia pirata que não vai atender a necessidade que você precisa então, bora lá, começar esse vídeo? bom, só pra ressaltar, você vai precisar de algum tipo de adaptador pra plugar esse aqui no seu computador, tá? no caso, eu vou estar utilizando um adaptador tipo USB, que eu acho mais prático mas também tem essa possibilidade de você usar esse tipo de adaptadorzinho aqui, ó que é de microSD pra SD normal e alguns computadores já possuem essa entrada principalmente no notebook, né? então a gente vai usar o adaptador e vamos lá pro computador bom, o seguinte, a gente conectou nosso cartão de memória no computador eu recomendo que vocês usem o melhor dispositivo possível pra fazer essa conexão porque otimiza ali no processo que a gente vai utilizar a partir de agora bom, assim que a gente conectou, ele já abriu essa pasta pra gente que corresponde ao cartão de memória então a gente vai vir com o botão direito, propriedades e verificar por cima ele aparece pra gente que é um cartão com espaço livre de 117 GB e um total de 126, acho que é mil ou milhões de bytes que correspondem à metragem que a gente quer pro cartão de memória lembrando que nenhum cartão de memória que você pegar vai ser exatamente a mesma capacidade que tá marcando nele isso é normal porque a medida é feita de forma diferente ela é calculada em bits, em bytes e não em bits que a gente tá acostumado a ver que seria o 128 GB, tá? então é normal, HD, cartão de memória, pendrive nunca vai ser exatamente o que eu vim de compra então a gente tem que entender que sempre vai ter uma redução ali no tamanho total então a gente tá vendo aqui, por aqui não tem como saber então o que a gente vai precisar fazer? a gente vai acessar um site agora e pegar um programinha pra fazer esse teste o site em questão é esse aqui que tá aparecendo na tela pra você eu deixei o link dele aqui embaixo na descrição pra facilitar acessa, vai ter a versão aqui, pode ser que esteja uma versão mais atualizada pra você o importante é você pegar esse programa aqui ó, H2 Test W lembrando que ele só roda no Windows se você é usuário do Mac, eu vou ficar te devendo um programa pra você tá testando então vamos lá, a gente vai vir aqui em Download ele vai pedir pra você escolher qual servidor você quer fazer o download então eu vou colocar o S mesmo espera dar o tempo e pronto ele vai baixar o arquivo zipado pra você só você descompactar bom, o arquivo que a gente baixou tá aqui então você vai fazer o seguinte se você tiver o Winrar, vai clicar com o botão direito e vai extrair para o nome da pasta assim fica mais fácil pra você localizar os arquivos acessou a pasta e vai ter esses arquivos aqui pra gente o arquivo .exe e um arquivo em alemão e um leiam.exe em inglês então a gente vai executar o arquivo .exe e ele vai vir pra gente essa telinha aqui do programa inicialmente ele já vem em alemão então a gente só vai mudar aqui pra inglês então pronto, tá dessa forma agora ele vai perguntar pra gente qual que é o target ou seja, qual que é o destino que a gente quer examinar então a gente vai vir aqui em Select Target e a gente vai verificar qual que é a unidade correspondente ao nosso cartão de memória se a gente prestar atenção aqui ó a unidade é AF que é a do nosso cartão de memória pra você pode ser outra letra o importante é você identificar qual unidade que está conectada ao seu cartão de memória voltar no programa e selecionar aqui quando a gente selecionar ele vai abrir essa opção de baixo aqui de Data Volume então aí você vai ver que vai ter a primeira opção Todo Espaço Disponível e apenas um espaço específico agora a gente vai clicar aqui nessa opção de baixo que significa gravar e verificar vai abrir essa tela pra gente aqui de mensagem onde ele está falando que pode ser que o teste não tenha um total de capacidade na memória completa do seu cartão de memória por conta da formatação dele se você quiser formatá-lo em NTFS ou outra formatação você pode estar formatando e refazer o teste mas deixa do jeito que está vou dar um OK agora ele vai calcular o tempo total pra verificação e a gente precisa aguardar terminar pra gente ver como é que vai ficar no meu caso aqui ele está demorando por hora duas horas e trinta e poucos minutos pra ele fazer a checagem completa em cima de um cartão de 128GB então bora lá pular pro final pra gente ver qual foi o resultado em cima desse cartão bom só pra gente dar uma contextualizada aqui o primeiro processo foi concluído ele levou duas horas e vinte pra fazer a primeira parte do processo que foi a gravação e teve uma média de gravação de 14.3 MB por segundo agora o segundo processo é uma verificação ou seja, ele vai levar mais uma hora e vinte e um no total pra terminar e já rodou vinte e sete minutos praticamente vinte e oito minutos no processo de verificação é um processo demorado mas te garanto que vale a pena pra você fazer esse teste principalmente se você comprou um cartão no mercado livre ou outro lugar e você precisa qualificar e tem a oportunidade de ressarcer o seu dinheiro caso o cartão seja pirata então tenha paciência que é muito importante esse processo pronto galera finalmente a gente terminou de verificar o cartão só demorou quatro horas e dez minutos o processo completo aí né isso varia muito que nem eu disse do adaptador que você está utilizando e da velocidade do seu cartão de memória se ele é pirata ou não é pirata no nosso teste final ele ficou com barra verde em tudo ele deu um alerta pra gente só falando que basicamente é a mesma mensagem quando a gente clicou pra gravar na mensagem que ele apareceu pra gente aqui ele só tá falando que é... tem um alerta no caso que ele tá falando que ele verificou um BART a menos no cartão mas essa mensagem foi que apareceu pra gente por causa da formatação essa mensagem já tinha aparecido antes falando que ele ia verificar um BART a menos do total do cartão por conta da formatação embaixo a gente vai ter aqui que o processo foi finalizado sem erros essa opçãozinha aqui então não deu nenhum erro no processo de teste aqui pra gente e tá falando que agora você pode deletar os arquivos que ele já é dentro do cartão de memória que são esses arquivos H2W aqui se você quiser verificar novamente a velocidade de gravação dele foi cerca de 14,3 MB por segundo e ele tem uma leitura de 18,2 MB por segundo lembrando que MB e MB são medidas diferenciadas tá? ele tem uma leitura mais rápida do que 40 tá tendo e o teste foi feito no programa H2TestW versão 1.4 então dessa maneira a gente tem aqui um cartão original testado e ótimo pode qualificar o vendedor da onde você comprou Mercado Livre Shopping liberar o dinheiro pro cara porque realmente ele te vendeu um produto original se por um acaso isso aqui der tela vermelha ele vai te alertar o total de verificação como a primeira gente aqui apareceu que ele verificou essa quantidade dessa quantidade ele vai aparecer pra você uma mensagem embaixo falando que somente um tamanho específico de tanto tá disponível pra uso aí você vai saber que realmente o seu cartão vai estar prato além da barra vermelha né vai aparecer pra gente aqui identificando que o cartão não é o original sabendo disso se der algum problema você pode solicitar o seu dinheiro de volta aí já dentro do período sete dias e se você quiser você pode até clicar aqui copy to clipboard colar no bloco de notas aqui a mensagem e enviar isso aqui pro vendedor caso o seu cartão seja pirata tá você vai comprar toda a mensagem de erro e isso aqui vai ser um motivo pra você alegar caso tenha dado algum problema você queira devolução falou testei no programa X e me deu essas mensagens aqui o cartão é pirata aí você manda com essa mensagem aqui do teste e pronto o cara não vai ter nem que argumentar agora é o seguinte como o cartão é original a gente testou viu que bateu agora sim eu vou mostrar pra vocês aonde eu comprei o cartão o link do vendedor vai estar aqui embaixo na descrição já que tá funcionando e eu achei até que foi um preço bom pelo que me falaram o preço tá interessante dentro da marca por uns 128GB bom o anúncio em questão que eu comprei o cartão foi esse daqui o link tá aqui embaixo pra você quiser comprar pode ser que no futuro esse link já não esteja mais disponível mas basicamente é esse cartão cartão de memória microSD SDXC 128GB 100MB de leitura Lexer cada patch esse modelo aqui 633XA1 classe 10 e a leitura dele de 3 que significa que você pode gravar usando a câmera até vídeos em 4K de boa beleza 128GB e isso aí então link tá aqui embaixo na descrição pode comprar aí porque comprei esse mesmo caro e vocês viram aí que não deu nenhum erro então é isso galera vou ficando por aqui o vídeo de hoje é um teste pra você saber como testar esse cartão que você comprou original ou não espero que esse vídeo seja útil pra você que tá querendo comprar um cartão maior pra você não ter de switch ou até mesmo pra outro dispositivo e você consiga usar esse teste aí e evitar ficar tomando muito golpe caso você compre na internet algum cartãozinho beleza então é isso curte esse vídeo vai deixando seu like aqui embaixo se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho pra receber notificações dos nossos próximos vídeos então é isso valeu falou e até mais